Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês de onde eu tirei as mudas, que eu montei aquele vasinho de givéria polvinata rubi, foi daqui, olha só, eu podei ele inteirinho, havia ficado só os tronquinhos e olha só, já está cheinho, olha quantas mudinhas lindas, todas saudáveis, essas daqui elas não ficam no sol, né, então as bordinhas estão verdinhas, né, só onde bate o sol que fica a volta assim, avermelhada. Olha, o vaso está cheinho, quero mostrar outra coisa pra vocês também, que tem aqui neste vasinho, olha só que graça, tem uma mudinha da colher de pedreiro, que tinha uma folhinha caída, eu coloquei aqui no substrato e olha só, pegou, olha que coisa mais linda, tem também aqui uma mudinha da Dionísio, a mesma coisa, eu coloquei uma folhinha e olha só, que linda está a muda, o vasinho está bem cheio, olha aqui a parte onde pega mais sol, olha as bordas como ficam lindas, isso porque não tem pegado bastante sol neste vaso, eu acho linda, gente, assim toda peludinha, tão fofinha, gosto muito da polvinata rubi, tenho há bastante tempo, cultivo no tempo também, pega sol, chuva e super simples o cultivo, é muito prolífera, toda mudinha, se a gente pegar e colocar em cima do substrato, é um outro pezinho, forma um outro vasinho, olha como cresceu bastante, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!